Moradores do setor Morada do Sol na região noroeste de Goiânia não sabem mais o que fazer com a quantidade de assaltos, roubos e furtos aqui na região. Eles dizem que já não tem mais horário, pode ser de manhã, à tarde, à noite, não importa, eles estão causando e provocando o terror aqui. A senhora já foi assaltada? Fui assaltada aqui, bem aqui nesse lugar. Como é que foi o que aconteceu? A senhora estava saindo, estava entrando? Estava saindo quando veio cinco bicicleteiros. De bicicleta? De bicicleta, os cinco. Dois de maior e os três de menor que levam a responsabilidade para eles, né? Colocar o revólver na minha cabeça. Quando eles foram pegar o neto da minha vizinha ali, que também estava com o celular, eu joguei o meu nele. Quando ele abaixou para pegar o meu, eu entrei correndo para dentro. E eles estavam armados? Armados. Do outro lado da rua, aqui da casa da Ana Maria, o senhor mora aqui, senhor João? Moro sim. Eu estou vendo que o senhor tem três cachorros ali, é isso? Isso aí é o segurança. São os barulhentos? É os barulhentos para não deixar ninguém entrar. Já foi assaltado? Não. Mas tem medo? Tem medo. E quanto, como é que está a região? Já vi muita gente ser assaltada por aqui, ali na frente eu já vi. Dá medo? Muito medo. E não anda, a polícia não anda mais por aqui, está todo mundo sumido. Você mora aqui na região? Moro na região aqui, há 30 anos, há 33 anos. E aí, como é que está a violência? A violência está aqui insuportável, viu? Está uma coisa absurda mesmo, fora do comum. Já foi assaltado? Já fui assaltado. E como é que foi? Já fui furado de faga também. Mentira, como é que foi isso? Ah, já. É, roubo, roubou tudo. Um troquinho que eu estava comendo, bolso, relógio, tudo. Já estava onde? Eu vim no cais buscar uma ambulância para minha filha. Aí, quando eu fui girando a esquina, eles pegaram. Aí pronto, aí não teve jeito. Roberto tem um depósito de gás há 20 anos. Ele já foi assaltado duas vezes. E numa outra vez, ainda teve a loja arrombada. Trabalhando para sustentar bandido. E é verdade. Aqui é o bandido que está fazendo a festa. E como é que fica? Já foi duas vezes assaltado? Uma vez você teve o comércio arrombado? E como é que fica essa situação? Ah, só Deus mesmo por nós. Porque é policiamento que, quando você liga, demora mais de hora para chegar. Difícil é encontrar um comerciante que não tenha sido assaltado. Mas ninguém quer falar. Todo mundo tem medo do que pode acontecer. Isso aqui é um salão de beleza, que ainda não foi aberto. Mas para vocês terem uma ideia, isso aqui são sinais de tiros. Que aconteceu em uma madrugada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Nesse caso, ninguém ficou ferido. Mas quando o dono chegou para trabalhar pela manhã, estava aí, com seis tiros na porta. Quem se aventura em ficar no ponto, esperando o ônibus, sabe o risco que correm. Que eles passam de moto e descem como quem é seu amiguinho. E chega perto, tira o revólver e diz, me dá. Aí tem que entregar e você ir trabalhar para dar outro para ele no próximo mês. Entendeu? Então, nós aqui estamos sem solução e tem que ter policiamento para nós, né?